Fala meu povo, vem trazendo pra vocês esse vídeo maravilhoso da Carlinha, ela vai fazer uma receita aí gente, de hambúrguer Eu amo, não sei vocês, mas eu também sou que nem a Carlinha, apaixonada por hambúrguer Vale muito a pena assistir, curta muito o vídeo, vamos conferir Bom, vamos pra receita Eu amo, amo, amo o pão, e o pão faz toda a diferença no nosso hambúrguer, né? Então vou mostrar pra vocês o que eu uso aqui em casa, que é o pão pulo dos Vita Grambúrguer Brioche Ele é perfeito pro nosso hambúrguer, gente, porque olha isso que eu vou mostrar pra vocês A textura dele, ó, é muito fofinha, fora que tem esse cheirinho amanteigado maravilhoso, delicioso pro nosso hambúrguer E os ingredientes são cebola, tomate, alface, ketchup, mostarda não, que eu não curto muito, mas muita maionese Hambúrguer de bacon, muito queijo E pra finalizar, o melhor pão do mundo, que pra mim é o pão pulo dos Vita Grambúrguer Brioche Ingredientes separados, misambla, pronto E pra começar, eu vou fritar a carne Vou usar a frigideira novinha, folha que minhas fãs me deram E ligar o fogo bem alto Carro, por que a frigideira tem que estar quente? Porque o calor tem que passar pela carne toda Gente, não sou chefe nada, tá? Tô falando mais ou menos aqui o que eu aprendi Vou botar aqui, azeite Mãos lavadas, tá? Botei meu hambúrguer aqui, vocês estão vendo Uma coisa que eu aprendi lá no Superchef É não jogar nada com medo de se queimar, sabe? Por quê? Aí espirra o óleo, aí espirra o azeite Então a gente sempre tem que colocar a peça, a carne Com muito carinho, picha lá, muito carinho E agora eu vou botar a cebola também Bom, deixou fritar bem, agora você vira Tudo bom? Bacana, vai na vez Aê! Sabe o que eu gosto de fazer também na cebola? Colocar um pouquinho de mel pra ela ficar um pouco assim caramelizada? Gosto Mel aqui Hum, cheiro tá bom Ai, queimei a cebola Ai, meu Deus, que morte horrorosa Vou salvar aqui o negócio do vídeo E queimei a cebola Cuidado não que não é a cebola Ai, parabéns Vou começar a cebola de novo Essa lá não deu certo Esquece a cebola, esquece Queimei duas vezes a cebola Vamos pro queijo Hum, amo Hambúrguer pronto Agora é só montar Que delícia, meus amores Olha só Meu Deus Me deu água na boca Te juro Sério Eu vou fazer com certeza Essa receitinha aqui em casa Eu vou fazer com certeza Eu vou fazer com certeza Eu vou fazer com certeza E aí Eu vou fazer com certeza